Então isso, isso, ah, é verdade Ela não é aquela, ela não é aquele lá A balha ser bonita E o gordo que arrumei Pra reforçar na parra Tudo que eu arrecadei Mas não importa Quando gasto, sou feliz E na semana que vem Passou de novo que eu fiz Sou meio louco, vagaceiro E mesmo um pouco ninguém vai me segurar Não quero trago, nem graça Se bom, não quero botar Se passa o chinelo chorar Sou meio louco, vagaceiro E mesmo um pouco ninguém vai me segurar Não quero trago, nem graça Se bom, não quero botar Se passa o chinelo chorar Não chora, minha China, velho Por onde é que vai? Não chora Normal? Normal? Vê, desculpe se eu te exfalei Com as minhas esporas Não chora, minha China, velho Não chora Encostas a cabeça no meu ouro Que esse magal, velho, te consola Não chora, minha China, velho, te consola Não chora, minha China, velho, te consola Não chora, minha China, velho, te consola